A CIDADE NO BRASIL Paris rouba o seu coração Com sua beleza e paixão Paris precisou e se modernizou É bom que o temos também Paris lhe fará muito bem Oxe não, pode-lhes Deles quase não me lembro E a canção que eu ouvi Uma vez em dezembro Um abraço me esquentou uma vez Em dezembro Em dezembro Em dezembro Mas toda a gente vai se identificar Vendo o que vai dar